Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e hoje a gente vai para mais uma Unbox. Vocês estão vendo que foi postado dia 13 de outubro em Maringá, no Paraná, e chegou para mim ontem, dia 19 de outubro. Está em nota fiscal, e foi legal que o vendedor ainda se preocupou em mandar por AR, que é aviso de recebimento, ou seja, ele saberia quem recebeu, porque teria que assinar ali também, é importante isso. Não coloque peso sobre a embalagem, senhor cliente, verifique a embalagem quando receber, na frente do entregador. Ele preza pela integridade do equipamento, que a gente nunca sabe como é transportado, então, pelo menos ali já avisa quem estiver transportando também que tem que tomar cuidado. Bom, vamos lá, para abrir essa embalagem eu levei de 10 a 0 dela, que a empresa foi muito bem atenciosa nesse ponto também, a embalagem está praticamente inteira com plástico. Vamos lá, depois de algumas tentativas falhas, e meio sem tempo, pausei o vídeo, abri com as duas mãos e continuei gravando. Bom, e realmente é complicado gravar e abrir, porque daí se tem uma mão só para abrir, já complica. Aí eu levei de 10 a 0 de novo da embalagem, estava com bastante fita, apesar de vocês não estarem vendo. Vamos lá, tenta abrir, não consegue, vamos lá, pega o canivete, tenta cortar, mais uma vez falha, porque não está com as duas mãos. E mais uma vez, câmera pausada, agora já cortei as fitas que estavam colando, agora é só abrir o plástico bolha. Mais uma vez, por estar com uma mão só, dificulta o processo, daí até abrir. Vamos lá, pop filter, todo mundo conhece. Arcano modelo PFE05, se eu não me engano. Tá aí, a base que você prende no pedestal, a haste de ferro. Eu achei legal isso, porque é de ferro essa parte que eu estou mostrando nessa haste, e ele é bem flexível para você conseguir colocar. Pop filter, razoavelmente grande, e de duplo espuma, digamos assim. O produto é made in China, né, importado para o Brasil. Vamos lá, próximo item. Mais uma vez, por estar embalado com bastante fita, eu estou apanhando para abrir embalagem. Comum. Vamos lá. O pedestal, ele é da marca Vector. Eu já adianto para vocês que ele é bem simplesinho, bem frágil. Ali atrás está escondido o microfone, BKU01 USB. Mas primeiro a gente vai mostrar o pedestal. Bom, essa parte que eu estou mostrando para vocês, para quem já mexeu com isso sabe. Esses parecem borracha, mas são um plástico bem seco. Não tem aderência nenhuma em chão. Ponto negativo. Até ali, tudo normal. Daqui eu tentei gravar o que está escrito na etiqueta, mas não tem tanta importância. Essa trava aí, ela trava a altura que você vai deixar o pedestal, mas na parte lateral ela gira. Ou seja, qualquer batidinha no microfone, ele vai tirar ele de posição correta. Mais um ponto negativo. Deitar aí o outro posicionamento. O cachimbo, que vem para microfone comum junto com ele, mas a gente não vai usar esse. Vou usar o próprio, digamos, cachimbo do Arcano USB-01. Agora vamos lá. Mostrando a caixa dele. Marco Arcano. Modelo BKU-01 USB-01. Microfone e condensador USB com suporte. Vamos lá. Vamos abrir ele agora para vocês verem. Então essa é aquela espuma que você coloca no microfone Eu não tive tanta sorte Fui que nem todo mundo aí que teve essa espuminha amassada Mas a gente nem vai usar ela direito Então tá tranquilo Mas é uma espuma de excelente qualidade Bem grossa, bem densa E vocês vão ver a diferença com e sem ela nos testes que eu fiz Bom, ali tem uma bagzinha A bolsinha ali embaixo USB Vamos começar pela bolsinha É uma bagzinha eu acho que de napa Costurado bem rústico nas bordas E dentro ele tem um foninho da própria marca do microfone, a marca Arcano E um fone bem simples, bem comunzinho Que veio de brinde A câmera não foca, mas tranquilo Não sei se vocês estão vendo dentro, ele é metalizado por dentro Um ponto positivo pra esse fone Eu fiz o teste dele depois mais tarde, achei um fone de excelente qualidade Para quem ganhou de brinde, eu com certeza vou usar ele no dia a dia A bagzinha em si, bem legalzinha, serve bem para guardar o fone E aí tá o choque mouth Ou conhecido também por suporte ou aranha, cada um conhece por um nome Como ele funciona O microfone vai nessa parte aqui, que é protegido por espuma E caso ele sofra alguma queda O suporte aí protege também Mas nem muito essa Essa ideia pra ele agora Cadê aí? Não sei se vocês estão vendo Esse suporte que eu tô apertando aqui é pra você abrir Pro microfone poder descer lá dentro E você solta ele e trava É bem pesadinho esse suporte aí Eu gostei da qualidade dele Agora aí dentro vocês estão vendo o cabo USB Eu não nem medi ele, mas provavelmente deve ter uns 3 metros de cabo Um cabo grosso Bem acabado também E a facilidade que é Eu acredito que seja cabo de impressora É o mesmo cabo dessas impressoras mais populares Então você sabe que se um dia der problema no cabo Você consegue trocar fácil Agora vamos pro produto principal da LUMBOX Peso razoável A bolsinha é meio aconchoada Não sei se vocês vão conseguir ver agora ali por dentro Mas eu gostei bastante dela Vai ajudar a transportar sem arranhar Uma coisa assim Mas se sofrer queda Com certeza vai amassar o microfone E com certeza vai arranhar Porque ela não Não protege tanto assim Olha o microfone aí Essa parte da frente dele Onde tem esse símbolo Onde você fala Microfone com acabamento excelente Com peso bem razoável É a entrada USB dele Não sei se vocês estão vendo Ela é metalizada Tem uma rosca por dentro Que eu não sei pra que serve Provavelmente pra algum tipo de suporte também É o modelo BKU-01 da Arcano Modelo USB Como eu disse ali Você sabe o que é a frente do microfone E quando ele tá ligado Ele acende uma luzinha verde também por dentro Agora vamos testar Microfone Arcano BKU-01 Antigo microfone Arcano Black USB-01 Teste aproximadamente 15 a 20 centímetros Sem pop filter e sem a espuma Microfone Arcano BKU-01 Antigo microfone USB Black-01 Gravado aproximadamente de 15 a 20 centímetros Sem pop filter e com a espuma que acompanha Microfone Arcano BKU-01 Antigo microfone USB Black-01 Gravação de 15 a 20 centímetros de distância Com pop filter A gravação em todas as tentativas Todos os testes Gravado a 70% do volume A gravação em todos os testes 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 A gravação em todos os testes